Música Com a proposta de auxiliar produtores e órgãos regulamentadores na temática de destinação de animais mortos, a Embrapa tem validado rotas tecnológicas possíveis de aplicação dentro da propriedade. Veja no quadro Janela Rural. O Brasil tem hoje um dos maiores rebanhos comerciais de suínos, aves e bovinos do mundo, com excelente participação no cenário internacional. Essa produção gera, além de um saldo positivo na exportação, um volume superior a 1 milhão de toneladas de animais mortos por ano em todas as regiões brasileiras. Os resíduos dessa mortalidade devem ser manejados adequadamente, de forma a mitigar os riscos ao meio ambiente e ao status sanitário dessas cadeias, sem esquecer, claro, os cuidados com a saúde humana e o bem-estar do trabalhador. Para auxiliar produtores e órgãos regulamentadores, a Embrapa tem atuado na validação de algumas tecnologias consideradas rotas tecnológicas para avicultura, suinocultura e bovinocultura de leite. Algumas delas estão sendo testadas aqui no Labtec Dan, construído para esta finalidade nas dependências da Embrapa Suínos e Aves. A construção desse espaço contou com a parceria da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, e as tecnologias validadas nesse local podem ser aplicadas dentro das propriedades. Tradicionalmente, as granjas de suínos e aves, elas utilizavam a compostagem tradicional para fazer o tratamento das carcaças de animais mortos. E com o crescimento de escala, surgiu a necessidade de outras tecnologias que facilitassem o manejo dessas carcaças e também dessem um destino ambientalmente adequado para elas. Então, aqui no Laboratório Tec Dan, a gente está testando a compostagem acelerada, a desidratação, a incineração e também a biodigestão como tecnologias para a destinação desses animais mortos. Outra definição do projeto é a que a avaliação das rotas tecnológicas considera os diferentes tipos de público de acordo com a escala de produção. E para a adoção na propriedade, a decisão deve levar em conta a realidade de cada produtor. Bom, o produtor ou o técnico que vai prestar assistência ao produtor tem que fazer uma análise, primeiro, de viabilidade econômica, de adotar essas tecnologias e também em função da mão de obra que demanda do produtor. Nenhuma tecnologia funciona sozinha, você precisa de fazer o manejo adequado desses equipamentos e também o procedimento correto de pré-processamento dos animais e de operação do sistema para que ele funcione. Então, basicamente, é uma análise de viabilidade econômica, considerar a escala também de produção do produtor e o investimento dele nessa tecnologia para que ela seja viável economicamente para a propriedade dele. Para as pequenas escalas de produção e para animais de pequeno porte, como as aves de postura e de corte, ou leitões, os pesquisadores chegaram ao consenso de que a compostagem tradicional em leiras ou células de compostagem é uma rota tecnológica segura, eficiente e de baixo custo de instalação e operação. No entanto, devem ser operadas em local apropriado dentro da propriedade rural. Bom, esse é um sistema clássico. Esse sistema tem aproximadamente 20 anos de existência e que está sendo difundido. É um sistema muito bem conhecido no Brasil. Contudo, ainda existe uma certa restrição em relação ao sistema, mas, na verdade, é importante que se tenha muita atenção a alguns aspectos indispensáveis nesse sistema de compostagem em células. Nós precisamos lembrar que esse processo funciona, é um processo aeróbico, ou seja, ele precisa da presença do ar. Então, o material que é colocado junto com as carcaças dos animais mortos precisa ser um material que tenha a capacidade de deixar passar o ar. Então, se for material muito fino, nós temos um abafamento dessas carcaças e elas acabam não decompondo adequadamente. Então, isso é extremamente importante. Tem que respeitar também uma relação muito clara da quantidade da maravalha, por exemplo, o cepilho de madeira ou palhas, o que for material como fonte de carbono em relação às carcaças dos animais. É necessário que haja uma proporção adequada para isso, senão nós vamos ter, obviamente, um excesso de carcaças e isso vai acabar resultando num processo que não é adequado. E aí começa a ter liberação de odores desagradáveis e o que não é desejável. A escolha pela compostagem é uma realidade em muitas granjas. A gente já faz em torno de sete, oito anos que a gente trabalha com o sistema de compostagem dos animais que acabam morrendo na granja. A ideia surgiu através da cooperativa Frisia, mas para tentar adequar todas as propriedades de uma forma que a gente tivesse dentro o melhor no quesito ambiental. Essa propriedade aqui é muito próxima da cidade, estamos a menos de 200 metros, já tem vila e casas, residencial. Então, a necessidade também de conseguir dar o destino correto às carcaças de uma forma que não libere cheiro, cheiro de carniça e que seja eficiente e fácil de manejar também. Porque tem que ser uma atividade que encaixe na rotina, que não acabe demandando muito tempo do operacional da granja. Para escalas de produção maiores, outras soluções tecnológicas já estão sendo validadas pela equipe para serem implantadas e operadas dentro dos limites da propriedade rural. Entre as rotas estão a compostagem em leiras, a compostagem acelerada, a desidratação, a biodigestão anaeróbica e a incineração. Para o gado de leite, onde a mortalidade é esporádica, o uso de tecnologias que demandam investimentos mais significativos nem sempre são viáveis. Neste caso, a compostagem em leira pode ser uma boa alternativa. Bom, essa prática de pilhas de compostagem de animais de grande porte é uma prática bastante econômica, extremamente eficiente e que pode ser adotada em propriedades médias, grandes, inclusive em propriedades pequenas. Basicamente, o que precisamos são materiais mais fibrosos, como palhas, sobras de silagem, ou material, por exemplo, que venha da parte mais grosseira dos dejetos dos bovinos para fazer essa montagem dessa pilha. Uma das vantagens desta técnica, além do baixo custo, é a reciclagem que ela pode proporcionar na propriedade. A vantagem é que você não vai contaminar o solo, porque ela vai se decompor dentro da matéria orgânica, dentro de todo o sistema, e você ainda transforma isso aqui em nutriente outra vez para a lavoura. Então, você faz a reciclagem também do animal morto. E depois é um excelente nutriente para a lavoura. Dá para ver a diferença enorme quando você coloca o composto na lavoura. A compostagem acelerada é o mesmo processo de compostagem que ocorre no sistema tradicional, porém realizado por equipamentos que possibilitam maior controle do processo, o rotoacelerador. O rotoacelerador é um cilindro rotativo que recebe os animais mortos, tem um triturador, e mistura-se com um substrato, que pode ser serragem, pode ser maravalha. Essa mistura dos animais mortos, que é a matéria orgânica, com uma fonte de carbono, promove a compostagem dessas carcaças. E no final, nós temos um composto de boa qualidade que pode ser utilizado nas lavouras. A biodigestão anaeróbia de animais mortos também pode ser recomendada, desde que atenda as condições necessárias. A primeira delas é que as carcaças devem ser previamente trituradas para facilitar o processo. Outra recomendação é que as carcaças passem por um tratamento térmico que garanta a inativação de patógenos antes de entrarem no biodigestor. O uso de carcaça para a digestão anaeróbia é algo muito interessante. Nós temos uma energia muito grande guardada dentro dessas carcaças. E isso tem um alto potencial de geração de biogás. Ou seja, nós conseguimos aumentar muito a geração de biogás com a adição das carcaças nos biodigestores. Uma preocupação que nós temos que ter é com relação aos aspectos sanitários dessas carcaças. Então, por isso que nós recomendamos um tratamento térmico preliminar a essas carcaças para nós não termos nenhum risco sanitário dessas carcaças no uso da biodigestão. Porque, como todos nós sabemos, o maior patrimônio que nós temos dentro da produção animal e uma das grandes preocupações que sempre mexem com o mercado são os aspectos sanitários da produção. O sistema já está sendo utilizado por granjas de suínos com produção em larga escala com aproveitamento e geração de biogás e apresenta como vantagem a redução de mão de obra. Todo o grande benefício de uma destinação de uma carcaça correta que atenda às normas ambientais e uma praticidade para operar isso, que é o nosso grande diferencial numa granja de 10.000 matrizes. Já o uso de desidratadores é recomendado como alternativa para o tratamento térmico e redução do volume de animais mortos. A temperatura e o tempo de desidratação devem ser definidos de acordo com a destinação do material desidratado, compostagem ou biodigestão anaeróbica. Os equipamentos incineradores são recomendados para o tratamento de resíduos com elevado risco biológico. Esses equipamentos devem atender parâmetros de qualidade relacionado às emissões de gases e demais resíduos, conforme estabelece o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Todas as tecnologias de destinação de animais mortos validadas pela Embrapa podem ser conferidas na página especial sobre o tema no portal da Embrapa Suínos e Aves. Veja no próximo bloco os critérios na hora da remoção de animais mortos na propriedade rural. Nós já voltamos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus